O Planeta Azul está fazendo uma série de entrevistas com juristas renomados para debater os 30 anos da Constituição de 1988, a sétima da nossa história. Diante de um cenário político incerto e confuso, é o caso de perguntar, valeu a pena? Roberto Rosas foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Autor de livros que são referência no mundo jurídico, atualmente é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Professor, nossa Constituição está fazendo 30 anos, a Constituição de 1988, evidentemente. Ela foi boa para o país? Nós passamos 20 anos num regime militar de pressão, opressão, dificuldades, restrições de direitos. Quando veio a Constituinte, em 1987, foi uma abertura, um modo do Brasil expandir os seus direitos, as suas defesas, enfim. E dentro desse quadro é que a Constituinte se formou e redundou na Constituição de 1988. Já temos mais de 100 emendas constitucionais para mostrar, mas isso talvez seja parte de um ajuste natural. É preferível você fazer emendas e atualizar, ajustar e tornar mais contemporânea, do que você mudar a Constituição que sempre indica uma fratura, uma mudança abrupta, enfim. No conjunto, ela tem sido útil, ela é importante e ela demonstra que se consolidou bem porque está há 30 anos em vigor. No que ela poderia ser melhorada? Com 1987, nós estávamos saindo de uma opressão, estávamos saindo de condições anteriores, a de 1946, que depois foi em vez de 1967, já durante o regime militar e em 1969, juntando isso tudo, nós partimos para uma emenda, uma Constituição muito longa, com muitos detalhes, muitas questões que realmente não deveriam estar dentro dela para não encher a Constituição. A Constituição realmente é um quadro de afirmações. Até aqueles direitos bons, vamos dizer, os direitos sociais, direitos trabalhistas, foram intensamente colocados quando, na verdade, aquilo podia ser muito reduzido, submetido a uma lei complementar ou a lei ordinária e não na extensão. Tudo aquilo que é escrito numa extensão dá margem a você interpretar muitas vezes e, com isso, derivar muitas vezes. Ao contrário de quando se escreve alguma coisa pouco, não há margem de muita interpretação, a não ser por omissão. Ela se estendeu demais e há vírgulas para todos os lados e para todos os sentidos. Hoje em dia, em qualquer noticiário, de televisão, de jornal, de rádio, a grande estrela é o judiciário. Como é que o senhor analisa o judiciário de hoje, o comportamento do judiciário, o comportamento do Supremo Tribunal Federal? Num país que despreza o judiciário ou desconhece, ele está fugindo um pouco do Estado democrático de direito. O judiciário é a grande salvação do cidadão, para onde nós corremos quando os nossos direitos são atingidos. Se eu não prezo, se eu não acredito, se eu não estou com atenção ao judiciário, ou não existe essas lesões ao meu direito ou então eu não acredito na solução do judiciário. O que se pode discutir é se esse protagonismo judiciário deve ser mantido com uma certa cautela, com uma certa redução. A posição do judiciário em qualquer Estado democrático de direito é muito importante, seja aqui ou seja no mundo inteiro. Quando o judiciário é cerceado, quando o judiciário não atua, quando o judiciário é desprezado, é mau sinal daquela democracia. Se o judiciário está decidindo bem ou mal, isso é uma questão de adaptação à realidade. E, portanto, o que nós podemos criticar é se há um excesso do judiciário, como não pode haver excesso do executivo, nem do legislativo, e muito menos do judiciário. O impeachment da forma que ele foi conduzido, o impeachment da ex-presidente Dilma, da forma que foi conduzido, fez bem ao país ou criou estabilidade, na sua opinião? Olha, o impeachment do presidente da República é sempre traumático, porque é uma fratura no sistema. Nós elegemos um presidente, acreditamos que o presidente possa cumprir o seu mandato com todos os deslizes, com as dificuldades, com a discussão e tudo contrabalançado com o legislativo e com o judiciário. Uma sequela democrática, porque o indivíduo em geral, as pessoas da sociedade, elas não vão acreditar. Eu votei e agora os deputados e os senadores caçaram o mandato do presidente da República, da República. Então, qualquer impeachment, qualquer afastamento do presidente da República, ele é traumático, porque nós vamos ter que reabrir o processo e, novamente, ainda que diga que é o vice-presidente que assume, que é a Constituição prevê. Isso sempre é um processo que vai deixar uma sequela, como deixou com o Fernando Collor de Mello. As grandes reformas, por exemplo, a reforma trabalhista, o senhor acha que elas vão pacificar as relações capital-trabalho? O que eu olho é o último momento que nós tivemos uma grande apresentação de um formato trabalhista foi em 1940, quando veio a CLT atual, a Consolidação das Leis do Trabalho, que vinha de um regime do Getúlio Vargas, que procurou garantir direitos. E aí ficamos, de 1940 até hoje, trabalhando em cima de hipóteses, de formulações, de exigências, de cobrança do trabalhador, que faz muito bem cobrar, porque senão não sai o seu direito. O que é muito importante nessa relação trabalhista e numa reforma trabalhista é nós criarmos um bom mercado de trabalho e não um excesso também de assistencialismo ao empregado, sob pena de você fechar a empresa. O que nós precisamos é de abrir empregos e, com isso, sem traumatizar a empresa. A empresa precisa também viver. Diante da necessidade de tantas reformas, o senhor diria que é necessária uma nova Constituição? Não, eu não acho, porque é a prova de que ela está aí há 30 anos e alguém disse há 30 anos ela está defasada, mas a Constituição americana até há 100 anos não está defasada. A Constituição precisa, e nós precisamos ter essa mentalidade, é de adaptação às realidades e não a pensar que você vá, afinal de contas, substituir com uma nova Constituição. A nova Constituição impõe uma Constituinte, impõe um Congresso, impõe um grande debate e depois outro tempo para amadurecer aquilo que se construiu, como aconteceu em 88 até hoje. Mas o debate não é salutar a sociedade no momento em que há essa... Não, o debate para a atualização da Constituição e até a interpretação da Constituição por um viés moderno que o Supremo Tribunal pode fazer. Mas não há necessidade de fazer uma Constituição, porque é uma lei, mas é uma lei fundamental que tem características excepcionais da lei ordinária. E, portanto, uma lei ordinária que, às vezes, demora muito a sair e ser editada pela sua complexidade, é a mesma coisa, muito mais com a Constituição. Então, nós falarmos, eu tenho hoje um pavor que se fala em uma nova Constituição, porque nós vamos para um novo debate em um grupo de pressão, quando eles podem pressionar na aplicação da Constituição. Aí é que está certo. A rua, o empregado, o empregador, enfim, o trabalhador, aqueles que têm um poder de atuação, esses podem, os sindicatos, que podem cobrar uma modernidade de uma interpretação. Mas não há necessidade de mudar. O fato de ser uma Constituição com tantas emendas... Não tem mais de 100. Mais de 100. Isso indica um certo problema da nossa Constituição? Esse é um problema que deriva do momento em que a Constituição foi feita em 87 e 88. Foi uma grande abertura, onde foram colocadas todas as questões, todas as pressões. Os grupos de pressão no Congresso eram monumentais de todos os setores, desde índio, a professor, a empregado doméstico, enfim, agronegócio. E, com isso, houve uma certa cooptação, uma participação grande dos constituintes para atender a todos esses grupos de pressão. E, na verdade, ela foi crescendo e crescendo e colocando com questões que não tinham necessidade. Nós temos um Código Tributário lá dentro, nós temos uma CLT lá dentro, temos o Artigo 5º, que é o maior artigo do mundo. Eu não sei se existe alguma Constituição que tenha um artigo tão grande, o 5º, né? O 5º tem todos aqueles incisos e embaixo tem, assim, o parágrafo 2º. Além desses aí, todos os inerentes ao processo democrático, que ainda entra muito mais do que está ali, ainda mais, né?